O direito ao voto e a participação política foi um objetivo que uniu gerações de mulheres ao longo de décadas. Mas mesmo depois de tanta luta, a discriminação persiste e afasta mulheres dos cargos eletivos do país, seja na lei, seja na prática, direta ou indiretamente. Nós fizemos este vídeo para entender que o lugar de mulher também é na política. A Nova Zelândia foi o primeiro país a garantir às mulheres o direito de votar, em 1893. Em agosto de 2020, os Estados Unidos celebraram 100 anos da 19ª emenda, que estabeleceu o sufragio feminino. Já no Brasil, esse direito foi alcançado somente em 1932, mas ainda com uma série de restrições. Só podiam votar mulheres casadas, com autorização dos maridos e as viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que quase 148 milhões de brasileiros estavam aptos a votar nas eleições de 2020. A maioria, mulheres. Mas, ser a maioria não é sinônimo de ter equidade de direitos. O Brasil é um dos governos com a menor participação de mulheres. Segundo o Mapa Mulheres na Política 2020, relatório feito pela ONU e a União Interparlamentar, o país ocupa a posição 140 no ranking de representatividade feminina. Isso dentro de uma lista com 193 países. O relatório da ONU apontava apenas três mulheres no comando de governos na América Latina. Isso é a metade do registrado em 2015. Em 2017, somente uma mulher presidia um país latino-americano. A subrepresentação feminina na política impede que as demandas das mulheres sejam consideradas dentro dos espaços onde propostas que deveriam garantir o bem-estar comum são discutidas e aprovadas. A nossa sociedade, ela é patriarcal. E nessa sociedade patriarcal, os direitos dos homens são diferentes dos direitos das mulheres. Os homens, eles têm uma espécie de uma permissão para ocuparem os espaços públicos. Porque o Estado Democrático de Direito, ele parte do ideal de que essa diferença de gênero, ela não pode implicar em uma desigualdade de oportunidades. O Congresso Nacional tem 77 deputadas, entre as 513 cadeiras disponíveis para parlamentares na Câmara. E somente 12 senadoras, entre os 81 eleitos em 2018. Entre os 22 ministros do governo Jair Bolsonaro, duas são mulheres. Tereza Cristina, na pasta da agricultura, e Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso equivale a 9% de representatividade. A média mundial é de 20,7%. Além do gênero, um outro recorte importante é o da cor. A baixa presença de mulheres negras na política é ainda mais evidente. Dados do movimento Mulheres Negras mostram que, em 2016, o número de eleitas, tanto para vereadoras quanto para prefeitas, não chegou a 5% do total. Elas ficaram atrás de homens brancos, homens negros e de mulheres brancas. A gente observa que tem duas mulheres apenas ocupando cargos ministeriais. Isso também mostra para a gente o que ocorre nos outros lugares que são ocupados na vida política. As primeiras leis brasileiras de ação afirmativa para mulheres surgiram nos anos 90. Elas começaram nas eleições proporcionais, aquelas nas quais se escolhe vereadores, deputados e senadores. O objetivo era garantir que 20% da lista de candidatos de cada partido ou coligação fosse preenchida por mulheres. Mas a proposta, apelidada de Lei de Cotas, valia apenas para as câmaras municipais. Só em 1997 que a lei expandiu, com o percentual mínimo de candidaturas subindo para 30%. Além disso, as cotas de gênero passaram a valer também para a Assembleia Estadual e para a Câmara dos Deputados. Ficou de fora, no entanto, o Senado. Eu acho difícil acreditar, mesmo com o tempo que essa lei tem, eu acho um pouco difícil acreditar que seja um cumprimento de lei, um cumprimento de normas, com a real intenção de promover mais espaços de participação feminina na política. E mesmo assim, em última instância, a gente até vê, nós vemos um aumento da participação das mulheres na política, na participação das mulheres para concorrerem a cargos públicos, mas eu penso que nós estamos ainda muito longe do ideal. E para além da dificuldade natural de uma candidatura, as mulheres também enfrentam desafios relacionados ao apoio interno dos partidos. Sem incentivo financeiro, muitas não têm condições reais de se elegerem. A elaboração de leis que visam garantir a destinação de recursos para apoiar as candidaturas femininas é uma forma, sem dúvida, de encorajá-las, de encorajar as mulheres a buscarem esses espaços. O problema é que para tentar burlar essas leis e cumprir a regra de 30% de candidaturas femininas, muitos partidos já admitiram o patrocínio de candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranja. São candidaturas de fachada, são candidaturas que recebem o dinheiro público para a realização da campanha, até realizam alguns atos de campanha, mas não alcançam uma votação razoável. E em 2018, os casos investigados que foram enquadrados como candidaturas laranja acabaram respondendo por apropriação indébita de recurso eleitoral e também foram enquadrados como associação criminosa. Outro avanço em direção à equidade de gênero na política foi alcançado a partir da Emenda Constitucional nº 97. Conhecida como mini-reforma eleitoral, essa PEC estabeleceu o fim das coligações partidárias a partir das eleições de 2020 para cargos como vereadores, deputados e senadores. Com a medida, a luta para garantir mais espaço às mulheres no cenário eleitoral ganhou mais força. Isso porque, se antes o cumprimento da cota de gênero de 30% para as candidaturas era exigido das coligações, agora ele é obrigatório por partido. Mas especialistas afirmam que ainda há muito o que avançar para garantir a equidade no sistema político brasileiro. Não apenas no que se diz respeito às mulheres, mas também aos negros e à comunidade LGBTQI+. Garantir a pluralidade de vozes nos espaços de decisão, além de ser um processo de reparação histórica, é também uma forma de promover a democracia. Nós temos muito ainda que superar, e além disso, acho que as tentativas dos partidos em buscar brechas na lei para não precisarem cumprir essa cota de representatividade, para escaparem de incentivar genuinamente a participação das mulheres, aproveitando-se dos recursos que são destinados às mulheres, eu acho que essa atitude já diz muito, já diz muito para a gente se nós avançamos o suficiente para que nós, para que as mulheres pudéssemos ocupar mais espaços na vida política ou não. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal. Até semana que vem!